Pop TV, o Popular na Web. Aproveite essas ofertas da Materge. Materge, sua construção é melhor aqui. Olá pessoal, quem acompanha o canal do Popular aí no Facebook e no YouTube deve se lembrar aí que não faz muito tempo a gente trouxe para vocês aquela informação de que Araucária iria ganhar uma unidade do Mufato Max. E olha só que legal, também em primeira mão estamos trazendo para vocês aí as primeiras imagens aí do layout de como vai ficar essa unidade do Mufato Max em Araucária. Vocês podem ver aí que vai ser uma loja muito grande, uma loja que vai ser instalada ali às margens da rodovia do X, na esquina ali da rua Alfredo Macholi, naquela quadra toda o Mufato vai, é um terreno de quase 15 mil metros quadrados. Ele vai utilizar, a entrada vai ser ali tanto pela rua Alfredo Macholi como pela marginal da rodovia do Xisto. E olha só que interessante, essa obra que inicialmente a gente não sabia quando ia começar, deve começar ainda este ano ou no máximo início de 2019. A gente já tem alguns números de como, do impacto que vai gerar essa obra, que vai gerar a vinda do Mufato Max para Araucária. Para vocês terem uma ideia, a expectativa do Mufato é empregar 210 pessoas. Exatamente, 210 empregos diretos quando a unidade do Mufato Max estiver em funcionamento. A fase de construção do supermercado deve gerar aí em torno de 100 empregos diretos. O investimento que o Mufato está fazendo aqui em Araucária nessa unidade é de 10,4 milhões de reais. Exatamente, mais de 10 milhões de reais. Outro dado interessante para vocês, nesse terreno de quase 15 mil metros, algo em torno de 13, 12 mil e 500 mil metros vão ser de área construída. Só o estacionamento vai ter 5 mil e 500 metros, mais ou menos. Vão ser 200 vagas de estacionamento, das quais 57 vão ser cobertas. Então, pessoal, de novo aí para vocês as imagens de como vai ficar essa unidade do Mufato Max aqui em Araucária. A expectativa é de que todas as liberações para início das obras sejam feitas ao longo dos próximos dois meses para que a obra possa ser iniciada. Pessoal, é o que tem de novo. Segue acompanhando o Popular nas redes sociais ou Popular Especialista em Araucária. Pessoal, é o que tem de novo.